Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinão, pessoal, vocês no canal Só Games Raiz. Hoje aqui no canal, Máximo Carnage, um jogaço pessoal. É um jogão, joguei demais a versão de Mega Drive pessoal, mas quem conhece sabe que essa versão de Super Nintendo é bem mais evoluída, né? Bem melhor do que a de Mega Drive, gráfico, eu acho até melhor, música pessoal, jogabilidade, eu acho até tudo melhor, tá? Então, apesar de eu ter a nostalgia do Mega Drive, né, do Máximo Carnage do Mega Drive, eu preferi jogar a dessa aqui, beleza? Bora começar então. Então o jogo se passa meio assim por uma HQ, sabe? Contando histórias, se eu ficar passando aqui, vai contando os balãozinhos, sabe? Eu acho mais demais assim ver a história, eu já vi milhão de vezes, né? Mas eu vou pular, beleza? Pessoal, esse jogo aqui foi sugestão do meu amigo Gebeerge BR, tá pessoal? Valeu Gebeerge pela... Valeu pela indicação, hein? Jogão, hein Gebeerge? Valeu mesmo, cara. Olha essa música, pessoal. Então, pessoal, quem não conheceu o canal Gebeerge aí, cara, só faz gameplay top, tá pessoal? Qualidade total, o cara é gente boníssima. Quem puder passar depois no canal dele, canalzão grandão, Gebeerge BR, tá? Valeu Gebeerge. E tem vários inscritos também que... que pediu, né, pra mim jogar esse jogo aqui. Tanto jogo pra não jogar, o pessoal queria esse, cara. Falei, vambora. Falei, tô dando uma treinadinha aqui e vambora. Jogar Massimo Carneje. Eu não tinha jogado nenhum, né, Beating Up ainda no canal, joguei já jogo de navinha. Mas Beating Up ainda não tinha chegado a jogar, né? Então, esse aqui vai ser o primeiro. Mas top de linha, velho. É um bom jogo, né? Não o melhor, mas... Tá bom também. Já já eu explico mais dos golpes do jogo, né? Dos comandos. Esse jogo tem vários comandos diferentes. O jogo, pessoal, praticamente é igualzinho no Mega, tá? É igualzinho. Muda o quê? O que eu falei, cara? Mule, gráfico, jogabilidade um pouco. Ó, esse power hit que eu dou, quando o meu life ficar piscando. Ó, aqui ele dropou um life pra mim. É... Ele é tipo um... Vou explicar agora, hein? Ele é tipo um... Quando você bate muito no inimigo, você... Tipo, o jogo acha que você já tá bom. Sei lá. Ele fica piscando e se dá um power hit que tá dando pra caramba. Pessoal, vamos lá. O Y, então, a gente dá essa porradinha, beleza? Que é o soco normal de jogo de brilhante. B, a gente pula. B, a gente... Apertar B e o A de soco, a gente faz isso aqui. Normal, voadorinha. O A. A gente tá... A gente tem várias coisas que a gente vai fazer o A. Se a gente colocar pra frente e apertar o A, a gente tá com uma teia pra frente pra puxar o cara pra gente, sabe? Vocês já viram que eu fiz bastante isso. Que eu vou usar demais isso aqui. Se eu deixar apertado assim, ó. Dá uma teiazinha assim, ó. E ficar apertado, ele usa o escudo. Eu não uso muito isso aqui, não. E se a gente apertar devagarzinho, dá um teclinhazinho assim, ó. Ó. Ele tá com uma teiazinha, ó. Tá vendo? Uma teiazinha que é pra agarrar o cara, beleza? Tipo, dá uma agarradinha. Depois eu faço pra vocês verem como é que é. E se a gente chegar perto do inimigo... A gente agarra ele, lógico. E se a gente agarrar, ó. Eu vou agarrar aqui. Deixa eu agarrar um cara aqui. Deixa eu pegar um bobão aqui. Vem cá, tio. Ó. Colocou pra cima, ó. Colocou pra cima. Agarrou. Não dá soco nenhum. Dá até pra dar um soquinho, ó. Pera aí. Ó. Soquinho. Joga pra cima, sacou? Soquinho. Joga pra cima. É... E aqui tem essa rodadinha que eu não expliquei também. Você aperta o Y e o B juntos. A gente dá tipo uma rodadinha. Tipo uma girada, sabe? Normal. E aqui tem uma vida escondida em cima do jornal. Miau, miau, miau. É basicamente isso, velho. Tem muito comando. Mas vocês vão ver que os que eu vou usar, eu já expliquei. Beleza? Primeira coisa, pessoal. Aqui, ó. Dá pra matar essas minas aqui rapidinho, ó. Vem aqui no meio assim, ó. Beleza? Fica ali na janelinha. Na hora que elas aparecerem, você joga a teia, ele vai puxar os dois assim, ó. Dá uma porrada, sacou? É muito bom isso. Porque a gente ganha uma vida e mata elas rapidéis. E essas meninas é chata pra caramba. Beleza? Show de bola. Essa fase aqui é muito louca. A gente tem que usar a teia, sacou? Ó, aqui é a primeira sala escondida do jogo, tá, pessoal? Secret room, ó. A gente tem que vir aqui, ó. Dá o pulo aqui, ó. Beleza? Perto de pulo, a gente cai nessa secret room. Tem várias vidas. E life, beleza? Eu só sei dessa. E de mais uma, só que essa só dá pra pegar com o Venom. E como eu não vou jogar com o Venom, só vou jogar lá pra frente, não vou conseguir pegar, sacou? Ó, e essas minas, ó. A gente mata a Gita ali, matamos a Gita. Dá uma vida, ó. Vem cá. Ó, vou matar essa aqui agora. Me drop uma vida, ó. Beleza? É tipo uma sala bônus, lembra? Então, com oito vidas. O máximo que dá pra gente pegar, pessoal, são nove, beleza? O máximo são nove. Então, é um jogo que não dá pra acumular a vida, sacou? Ó, a gente aperta o X, ó. A gente dá, tipo, essa teiazinha, sacou? Se a gente ia apertando o A, ó, a gente corre bem mais rápido. Isso aqui eu não sabia quando era criança, tá? Fiquei sabendo esses dias. Ó, dá uma apertadinha assim, rapidez, ó. Ele, tipo, ele meio que dá um bug, né? E corre mais rápido, sacou? Opa, pra cá de novo. Beleza, ó. Ô, caramba, é pra lá. Ó o nosso clone aqui. Ó, a gente vai apertando o B, ó. Rapidez. Caraca, velho. Eu não vou pular mais lá, não? Ó. Tá apertando o A rapidão. Ele vai dando uma bugada assim, subindo rapidez. Primeiro chefe, pessoal. Segundo, né? A gente enfrentou aquelas minas, mas vamos matar a rapidez. Ó, tem que vir aqui, ó. Deixa ele vir aqui. Ó, tem que quebrar esse galão aqui, ó. Vem cá. Peraí, deixa ele chegar mais perto. Ó, dá uma porrada aqui. Então, uma hora que quebra. E acerta na cabeça dele, beleza? Beleza. Ó, o carnê de ali. Então, é isso. Basicamente é isso, tá? Tem... Os chefes têm várias manhazinhas, né, de você fazer. Pra passar e tal. Deixa eu puxar alguém aqui. Ó lá. Ó, deu uma teiazinha assim, ó. Peraí. Ó, uma teiazinha pequenininha. Peraí. É que é difícil, sabe? É que eu tô acostumado a fazer essa aqui de longa. E eu fico com dificuldade. Que eu não uso também. Eu acho meio inútil, sabe? Quando eu era criança, eu tentava de tudo pra tentar zero skin. Ó lá. Eu tranco ela na teia. Ai, ai. E duas pra frente e o soco, ó. A gente dá tipo uma ombrada aqui. É tipo um... Um dash, né? Sai. Com a mina. Pra mim, essa menininha é mais chata do jogo, tá, pessoal? O inimigo mais chato que tem, cara. Porque ela enche o saco esse cabelo. Ela fica atacando o cabelo, sabe? Ergue ele. Opa, um life. Joga pra trás. Tem um jeito de a gente jogar pra trás também, tá? Joga aí. Olha, vai matar eu, velho. Joga nela. Fazer essa manhã de ficar jogando. Vacilar, sabe, pessoal? O nosso life é muito curto. Esse jogo vacilou com o life, pessoal. A gente começa a morrer. É doidado. Ó. Pegou o life aqui. Ainda não recuperou tudo. Peraí. Ah! O cara chegou pelas costas. Não pode, não. Vai pra trás. Ou pro life aqui. Peraí. 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 Dá uma rodada aqui que os caras não fecharam. Opa, ganha muito. Peraí. Então, pessoal. Se a gente pega mais... Ó, porque eu tô com nove vidas, sacou? Se eu acabo pegando mais uma vida, que eu vou tentar pegar, a gente acaba. Peraí. Pra lá. Opa. Peraí. Acho que eu vou morrer, hein, cara. Tô com pouco life. Aí. Power hit. Então, se a gente acaba... Opa. Life, 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 life. Isso. Só vou de morrer. Então, se a gente... Ó, vou pegar mais uma... Ó, aqui tem um... 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 Um continue infinito. Um escondido ali em cima, beleza? Ele é um ponto de exclamação. O continue... O continue desse jogo. Fecha aí. Eu acho massa que os caras ficam presos, sabe? Mas não é muito eficiente, não. Power hit. Pini, miau, miau. Piu, piu, piu. Esse cara de boné também não é fácil, não, viu, velho? Eles dão várias porradas, velho. Enche o saco também. Ó lá. Ai, aqui... Esses caras, quando eles fecham, velho... Ô, cabeludinha. Pessoal, calma aí. Joga lá. Joga lá. Vem cá. Isso. Vem cá, eu vou agora você. Tá morrendo. Agora, pessoal, esse chefe aqui, ó. A gente é obrigado a morrer pra ele, tá? Caso eu consiga matar esse cara, esse primeiro gordão aí, a gente ganha uma vida, sacou? A gente pega uma vida. Mas tem que matar ele, sabe? Então, como eu tô com nove vidas e o jogo não acumula vida, então não tem porquê eu pegar. Mas se vocês quiserem matar ele, é bem facinho matar ele. Você mata ele, pega a vida e depois vai vir mais dois gordão. E não dá pra matar eles, não. Eles são um papelão. Piu, piu. Esse chefe aqui, cara, ele é pelaço, tá? Mas tem uma manhãzinha aqui, ó. Tem que empurrar ele pra lá. Ó, pessoal. Empurra ele pra lá, ó. Sacou? Agora, colocar ele aqui, ó. E agora, arregaçar ele aqui, ó. Tentar fazer isso, sacou? Ó. Deixar ele aqui em cima. Ó, ela me quebrou, né? Ó. Morri, mas matei ele. Ele é o problema. Essa menininha aqui não é o problema, não. Ela é facinha. Ó. Só jogar ela lá. Pegar ela na teia. Sacou, pessoal? Então, aqui, quando eu jogava, me ferrava demais aqui, sacou? Ó o carnejo aí, ó. Ó uma porrada de nós. Então, quando eu jogava, antigamente, eu me ferrava nisso. Tipo, eu não conseguia fazer essa manhã. Eu não sabia dessa manhã. E eu me ferrava. Eu morria 200 vidas aí. Ó, pessoal. Aqui agora tem o esquema de a gente escolher o Venom ou o Homem-Aranha. Eu vou continuar com o Homem-Aranha, beleza? Que eu gosto mais dele. O Venom é meio lerdão. Não sou muito fã dele, não. Ó, vou pegar mais na última fase, beleza? Ó, pessoal. Aqui tem que dar tipo uma voadora nele. Vamos ver se eu consigo. Aí, acertei. Tem que ver se eu erro, velho. Ó, pessoal. Tô de headset de novo. Quem viu aí? Nem era o headset aquilo que eu usava, né? Agora, pessoal. Qual que é a mãe aqui desse cara aqui? Doente macabro. Eu chamava de oente macabro quando era criança. Mas é o Demon Goblin, né? Eu lembro que eu vi uma revista. Aqui tem um cara escondido, ó. Tem que pegar. Ele tá lá em cima, ó. Sacou? Aí, peguei. Quando eu vi a primeira vez esse cara aqui, eu lembro que eu vi ele em uma revista de quadrinhos. Ó, como eu acertei na navezinha dele lá em cima, pessoal, no prédio, foi bem mais rápido matar ele, sacou? Geralmente enrola se a gente não acerta ele. Então, eu lembro que uma vez eu vi ele doente macabro. Tinha um desenho, não lembro direito. Mas eu lembro que era ele. Não sei se era certinho, né? Bom, novamente eu vou com o meu amigão Spider-Man Peter Parker. Bam, bam. Bora lá? O Venom é a mesma coisa? É, cara. Só que ele é meio lerdo, sabe? Não sou muito fã. E outra. Quando eu era criança, eu gostava de jogar com o Homem-Aranha, sacou? E você sabe que com o Homem-Aranha, se a gente continuar com ele... Eu não vou fazer isso, mas se a gente continuar com ele... A gente vai pro caminho bem mais longo, né? Eu acho que vocês sabem disso. Tem uma parte que eu vou escolher o Venom. Ó, Power Hit! Aê! E se essa parte a gente vai com o Homem-Aranha, a gente joga... A gente mata três chefes, tem que ir em várias fases diferentes. Futuramente eu quero trazer uma gameplay com essas fases. Mas, com o Homem-Aranha fica mais difícil, sacou? Se a gente escolhe errado ele ali. A gente vai pra umas fases extras. Mas não é necessário, sacou? Por isso que eu escolho o Venom, mas eu gosto do Homem-Aranha. Eu acho ele rapidez, sabe? Essa teinha dele é mais rápida. O Venom também tem. Mas a do Venom é estranha, né? Vem lá. Vem cá, moça. E com o Homem-Aranha, pessoal, eu vou mostrar umas manhas. Tá vendo esse cara ali em cima do nosso poder? Tá vendo que eu tenho dois dele? Eu vou usar ele, vocês vão ver que louco que é. Aqui tem uma vida escondida aqui, ó. Beleza? É uma manha que a gente, tipo, corta uma parte da fase, sabe? Corta a fase inteira. Mas chega a cortar umas partes, sabe? Algumas partes. Eu vou tentar usar. Fazer. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Mas é muito louco. A gente, tipo, a gente zerar mais rápido o jogo, sabe? Vou mostrar pra vocês. Tentar, né? Pau, gente. Opa, life. Lifezão, hein, hein? Hum, delícia. E agora são dois, hein? Tem que quebrar esses caras aqui. Nossa, que cagada. Vocês viram? Entendeu? Se os dois ficarem na minha... Igual eu fiz com aquelas chefes. Mas aquilo lá foi combinado, né? Eu queria fazer aquilo. Power hit. Se a gente faz isso e tira naquelas meninas, a gente mata ela direto, sacou? Tem que estar na mesma linha, certinho. É difícil de fazer. Fiz na cagada ali. Pegar esses punks. Vai pra lá. Jogar isso lá. Mike. Ó, essa menininha. Essa é esperta, hein, velho? Vai pra lá, moça. Ixi, agora é duas, hein? Aqui, pessoal. Aqui é inimigo pra caramba, tá? Aqui já tem uma warp. Se eu usar o... O cara... Esse cara ali, nosso poder... Eu pulo o chefe dessa fase. Beleza? Se eu usar agora, agora mesmo. Se eu acabar usando agora... Eu pulo essa fase inteira, o chefe, né? Eu vou não fazer, eu vou enfrentar o chefe, tá? Mas dá pra fazer. Quem quiser fazer depois... É molezinha, velho. É só você. Na hora que aparecer o gordão... Usa o... Ah, o poder. E a gente vai pro... A gente pula o chefe dessa fase. Que são dois caras. Vai, tia. Eita, enrolação. São dois caras bem chatos, sabe? Ó, eles vão aparecer agora, hein? Ó, eles aqui, ó. Agarra ele e tem que ficar jogando no outro, sabe? É bem chato. Qual é aquela... A manha de... Peraí, deixa eu tentar passar pra lá. Peguei um aqui. Ó, joga um em cima do outro, sabe? Demora. Demora, mas é a manha deles. Então, e se a gente usa o nosso amigão lá... A gente corta tudo isso aqui, sacou? Ai, se eu saber isso disso na minha infância, hein, velho. Eita, quando eu jogava isso aqui. Ó, morri. Eles são apelões demais. Nunca vi, velho. Dois caras, nada a ver. Não tem nada no quadrinho, nada, velho. Nem tem no quadrinho esses caras, velho. Nem existe esses caras. São o maior apelão. Pra lá. Tem um que é mais forte, né? Esse aqui é mais fraco. Esse aqui é mais forte. O Dr. J. Ô, vai tirar outra vida não. Se liga, tio. Será que vai? Joga lá. Agora só um, hein? Vai ficar mais fácil. Porque com os dois é chato, né, mano? Você tem que ficar se concentrando nos dois. Aê. Vem. Vem aqui na minha teia. Beleza? Então se a gente usa o nosso amigão lá, que faz assim com a capa, assim, suga tudo, que eu acho muito louco isso, ele pula, a gente chefe pra gente, sacou? O que quiser fizer depois é mais fácil. Eu vou usar, fazer umas manhas. Tem várias vezes que a gente pode fazer isso. Bah, bah. Bora lá. Aqui tem uma vez escondida, ó. Beleza? Aqui, aqui atrás. Aqui, pessoal, eu não procuro não puxar a tela, tá? Pra mim matar esses dois caras primeiro, ó. Vem cá. Porque aqui vai aparecer um monte de cara. E se eu não matar e puxar a tela com esses aqui, vai ficar mais cara ainda. Ou seja, vai dificultar mais ainda, sacou? Então eu prefiro matar esse cara aqui, ó. Tá com uma teiazinha nela, de boa. Parrete, cara, parrete. Oi, eu perdi o parrete. Gira aí, mano. Tá vendo? É cara pra caramba aqui. Sai, moço. Eita, caramba. Pera aí, pessoal. Aqui precisa de estratégia, velho. Porque é muito cara aqui, mano. Ah, cabelão. Ó, pessoal, esse cara aí que tá atirando, ó. Ele ajuda a gente, tá? Por quê? Cadê ele? Olha aqui, ó. Ele vai... Ele vai... Quando a gente mata ele, ele taca uns amiguinhos pra gente. Aí, ó. Tacou ele, ó. Esse cara aqui. Peguei. Tacou ele. E ajuda a gente. Ele tá... Ele dropa esse cara quando ele morre. Aqui tem life, ó. Pra encher tudo. E aqui tem mais um novo aqui pra gente. Que é essa menininha aí. É a mulher gata. Essa aí, pessoal. Quem sabe ele me fala nos comentários. Não sei. Ó, agora eu tenho que esperar os dois chefes. Ó. Uso ela. Ela amassa os dois, sacou? Eu uso de novo, ó. Sem dó. Aqui, ó. Pra cima dos dois, sacou? Pra matar eles rápido, pessoal. É uma manha. Ó, pega aqui isso. De novo, de novo. Vou usar de novo. Opa. Vou usar de novo. Um morreu, hein. Foto esse cara aqui agora. Opa. Agora, cara. Essa menininha aí, ela é terrível, tá? Vamos ver se dá certo essa manhã e a gente pegar ela aqui assim, ó. Vamos ver. Ó, parece que deu. Pá. Na cara. Agarrou ela. De boa. Morre, tia. Beleza, pessoal. De boa. Eu tô achando muito bom esse headset, pessoal. Depois vocês falem aí o que vocês acham que se é melhor que o outro. Eu acho bem melhor que aquilo. Não é nem um headset, velho. É que é um fone. Eu achei mil vezes melhor, tá? Bora. Ó. Essa parte aqui, pessoal. Esses robôzinhos. Geralmente eu perco umas duas vidas aqui, tá? Quando eu tava treinando eu perdi umas duas vidas aqui. Cadê? Esse aqui morre rapidinho. Mas vai ter uns. Power hit. Vai ter uns, cara. Porque eles vão demorar pra caramba pra morrer. São uns amarelinhos, sabe? Fica aqui no canto, ó. Tem um monte aqui. Life ali. Não adiantou nada, né? Porque eu me arrebentei. Opa. Bora. Aqui tem que continuar, ó. Pera aí. Pera aí, pessoal. Ih, mano. Aqui tem que continuar, cara. Ah, pessoal. Aqui é muito apelão, sabe? É muito cara, velho. Eles apelam demais. Eles tem muita vida, velho. Beleza. E esses aqui nem são os mais apelãos, sabe? São os que são amarelos. Daqui a pouco eles vão aparecer. Aí, isso aí, ó. Olha aqui, ó. Esse cara tira life, velho. Além de tirar muito life... Cadê ele? Vai ter mais. Ele é muito apelão, velho. Ele demora muito pra morrer. Bora. Tudo bem, hein? Tá, vó. Até chegar esse cara por trás. Mata não, velho. Ah, pessoal. Oh, que bosta. Tá bom. Duas vidas, né? Eu falei, velho. Duas vidas sempre, velho. Não, do jeito. Bora. Essa fase aqui, pessoal, tem uma sala secreta com o Venom, que é aqui, ó. No meio desses dois bueiros aqui, ó. Esse aqui da parede e esse aqui. Se a gente vir aqui com o Venom, a gente consegue entrar. Como eu tô sem a Venom, e eu consigo pular essas partes dessas paredes aí. Focou? Aqui, pessoal, é fogo, hein? Ó. Pra que desaparecer, tem que ir. Geralmente eu erro. Olha lá. Toma um couro disso aqui, cara. Aí. Ah, de cara não. Vai, 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 vai. Isso. É terrível, velho, essas plataforminhas de caça em meio, desligando. Ó, aqui, pessoal. Morri, cara. Esse F aqui, ele é terrível de apelão, tá? Me amassou, velho. Esse cara é muito apelão. Pera aí. Me desceu. Gruda aqui. Tem que ter calma, velho. Senão eu vou morrer 200 vidas nesse cara aqui, tá? Pera aí. Aí, desce. Vai, gruda aí. Pé, 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 pé. Opa. Gruda aqui. Pera, ele parece ser moleza, pessoal. Mas ele... Você viu o quanto ele me acertou ali, velho? Você viu o quanto life ele me tirou? É isso que ele faz. E ele é meio bugado, sabe? Dá um combão nele e mata ele. Deixa eu sair fora, né? Agora ele quer apelar. Ele quer que eu desça. Ele deixa ele dar uns pulinhos dele aí, ó. E aqui não dá pra gente puxar ou chamar o nosso amigo, sabe? Tipo aquele cara da capa lá que eu tenho quatro. Não dá pra chamar eles. Nesse chefe aqui. Morreu. Tá bom. Meu Deus do céu! O cara me matou, mano! Ah, cara. Essa sim. Vocês viram isso, cara? Mano, o cara tinha morrido. Ele não sei que matou. Ah, não, cara. O jogo me roubou, velho. Pessoal, velho, que merda. Me matou ali, não sei como. Tá bom. Ó, pessoal, aqui é só sair... Eu tenho uma mãe aqui, ó. Saca, eu tô errando aqui, ó. Dava a dor nesse cara, se mata. E agora eu uso o cara da capa pra gente pular todos os chefes, beleza? Ó. E aqui tem vários chefes. E eu sacrifiquei uma vida pra passar direto. Sacou? É melhor. Bom. Cara, eu tô... Não sei como aquele cara fez aquilo comigo, velho. Aqui tem uma vida... Um... Um... Um amigão escondido, ó. Tá ali em cima. Posso perder mais vida não, hein? Quero zerar sim, pega e continue, velho. Não vou pegar uma coisa nesse jogo, não. Opa. Tá preso, hein, moça? Opa, peraí. Agora esse cara aqui, velho, eles arregaçam, velho. Parece que aqui eles ficam uma pelão, velho. Bora. Ou o lifezão. Pegar a pedra. Tá cadê esse cara aqui? Ou o life ali, ó. Peguei o life. Puto cara, velho. Joga pra trás. Power hit, power hit. Por favor. Ah, velho. Eu queria dar um power hit nela. Ó, mãe, rapidez. Uhul. Dei. Beleza. Aqui, pessoal. Aqui tem um Venom escondido, acho que é. Deixa eu ver. Aí. Um Venom escondido, beleza? E aqui tem um life. Deixa eu pegar. Aqui. Eu vou usar esse cara aí, pessoal. Ele não faz nada, tá? Mas ele distrai os caras. Se eu tô com o Venom, ele dá um tapão nos inimigos pra mim. Ele me ajuda. Pra caramba, sabe? Mas com o Homem-Aranha, eu acho que ele tem tipo... Ele tem tipo uma rivalidade, não sei. No GB. Pelo que eu li, né? Que eu tava vendo. É, parece que eles não são meio brigados. Por isso que ele não faz nada quando eu chamo ele. Mas ele serve pra distrair os inimigos, sabe? Serve pra dar uma distraída, né? Pra lá, irmão. Pra lá. Aqui, pessoal. Eu vou deixar no esquema já o cara de puxar, ó. De que mais um corte, ó. Uso ele, ó. E eu vou pular uma parte da fase. Que é saco. Quando vai... Agora vai decorrer nessa fase. É chato pra caramba, tá? Tipo, tem... Ó, ganhamos até uma vida. Ou seja, vai passar muitos chefes. Vários chefes até. É muito chato. Assim vai mais rápido. Mamãe. Mas não é uma manhã pra vocês, hein? Bom, aqui, pessoal. Vou tentar fazer um bagulho aqui. Geralmente não dá certo, não, hein? Vamos ver. Ó. Vem aqui assim, ó. É, velho. Esse cara não vai deixar, não. Ó. Tem que esperar aqui assim, ó. Ó, deu. Eu quero usar a Firestar, pessoal. Usa a Firestar. Beleza? E depois o Termin... O... Esse... Esse cara aqui, esse ciborgue. Eu falo, ciborgue, né? Mas esse Terminador de Futuro também, sei lá. E a gente, automaticamente, a gente passa dessa fase, sacou? Mais uma pra vocês, velho. Agora, pessoal. Aqui a gente vai com o Venom, beleza? Bara de Venom. Tinha jogado com ele ainda, né? E aqui se a gente tiver com a merenda, essas partes, pessoal. A gente joga essa fase aí, que tá demonstrando pra gente, ó. O Termin peça a menina e tem vários desses caras de boné. E como eu fico vendo, eu corto tudo isso, sacou? Normalmente, cara. E tem várias fases. Tem uma fase na prisão, sacou? Tem essa fase também, que a gente não vai façar nela. Porque o Homem-Aranha tá dando conta lá. E a gente vai enfrentar outra coisa, que é bem mais fácil, né? Bora lá, hein? E agora... O Venom tá aqui. Saiu da Estrada da Liberdade e agora é Manhattan Street. Ruas de Manhattan. Bora lá. Ó, agora a gente... Aqui, pessoal, ó. Qual que é a mãe aqui? Cola aqui, ó. Beleza? Usa isso aqui, ó. Ó como ela faz. Ela não dá aquela pirueta, sabe? Igual ela faz com a Homem-Aranha. Ela, tipo, dá um pisão no cara, ó. De novo, ó. Ela não dá pirueta, ó. Cada... Com cada... Personagem, os... Os amiguinhos da gente faz alguma coisa, sabe? Ó, eu peguei aqui agora esse... Esse cara aqui, ó. Esses... Esse doidão, hein? Ó que louco agora. Ó, pá, pá. Ele é tipo um ninja, né? Esse eu lembro. Tinha um desenho que eu assistia. Ele é tipo um ninja, sabe? Vou usar ele de novo, tá? Matar ele aqui? Que ele não completa se bater em cara no cara cheio, tá? E aqui a gente tem o famoso... Capitão América. Vou usar ele aqui pra vocês verem. Ó que louco, velho. Opa. Pá, pá, pá. Eu achava muito doido isso. Pá, pá. Ó, agora vai chegar mais esses dois dois dos Capitão América. Quando eu era criança, era o meu favorito era esse. Tá aí o cara da capa. E ele deu a... E essa mina dará pra uma vida pra gente. Bom, aqui a gente tem que usar o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Tem que esperar os inimigos virem. Aí. Homem-Aranha. Ele mata direto, sacou? Beleza. Morre, tio. E agora a gente usa... Não era ela, né? Mas tá bom. Tá meio certo, eu acho. Não é bosta nenhuma, não. É esse aqui, ó. Extremador do futuro. Ciborgue. É ciborgue ele, né? E aqui eu vou usar o Homem-Aranha. Não matou o carinha dali, hein? Dá um abraço a todo mundo aí. Eu não sei se ele mata o cara de cima ali não, hein? Mata nada. Sai da correndo aí. Ele fica chupando nossa vida, velho. É um saco. Pera aí. E aqui é o carnês, né? A gente usa essa mina contra o carnês. Morri. Cara, a gente matou o carnês e ainda faltou esse trouxa aqui. Ele matou ele ainda. Tá bom. Ó, pessoal. Aqui a primeira... A primeira vez que eu cheguei aqui nesse jogo. Eu vi, assim, The End. Eu lembro que era do Mega Drive, lógico, né? Mas é a mesma coisa, tá? Eu fiquei... Ah, Zeren! Só que ela pá. Chamei meu pai pra ver. E até chamar meu pai, né? Eu lembro que eu gritei. Ah, Zerei os créditos passando. Falei, ah, finalmente, consegui. Que não sei o quê. Já tinha usado todas as minhas contitudes, pessoal. Ih, quem sabe, né? Já sabe o que vai acontecer aqui, né? Não quero dar spoiler, mas já vai entrar na cara, já. Olha lá. O carnês de volta, pessoal. Aí agora sim é a hora de matar ele, sacou? E quando eu vi isso aqui... Ele já tinha morrido, né? Aí eu fiquei doido. Eu falei, ah, não. Não tinha zerado, né? Olha, velho. Ele é apelão, tá, pessoal? Ele é muito apelão, velho. Eu tenho uma manha dele. Ficar embaixo assim, velho. Geralmente não dá certo, não. Se der, bom. Se não der, também... Normal. Ó, ficar regaçando ele aqui assim, ó. Dá o power hit. Vem aqui, ó. Deixa eu quebrar ele aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, velho. Beleza. E aí, pessoal? Eu lembro que eu tinha jogado tudo de novo. Fiquei mais um tempão jogando o jogo, né? Porque eu não consegui zerar dessa vez. Aí eu cheguei e matei ele. Aí cheguei uma vez que eu joguei, eu just cheguei nele. Passei dele e agora falei, agora sim zerei. Mas eu tava um pouco mais ligeiro. Só que não. Tem que enfrentar ele de novo, cara. Agora sim é a última vez. E eu fiquei puto. Eu falei, ah, não, velho. Não tem fim esse jogo. Eu lembro. Eu falei, ah, não tem fim, joga. Eu vou ter que matar de novo ele. O pai dá visada, né? Ó, pessoal. Aqui é a minha mamãe. Eu fico embaixo aqui, velho. Mas geralmente era pela, sacou? Opa, deu. Tem um power hit nele. Beleza. Deixa ele vir aqui. Ah, dá a aga dele, velho. Isso! Venom lindo. Morreu. Tá bom. Ó, fica embaixo, ó. Regaçando ele aqui, ó. Sacou? Dá uma giradinha aqui pra zoar ele. Com essa manhãzinha de ficar por baixo dele. Deixar, chamar o Amélio aqui pra me ajudar. Aê, pessoal. Zerado. Uhul. E agora saiu a final do jogo. Valeu, pessoal. Vamos copiar a final aqui. Que eu tenho que pular nas cartezinhas. Tá vendo aquele cara na maca ali atrás, pessoal? Ele é o carnej, tá? Ele que é o carnej, gente. Pegou ele. Ele é tipo um Venom, né? Ele é tipo um homem por dentro daquela gosma toda lá. Aí sim, pessoal. Valeu, cara. Zerado. Um jogão, pessoal. Curto demais esse jogo, velho. Né? É um bring up fácil, né? Mas tá na mão, pessoal. Valeu de verdade aí. Quem acompanhou até aqui essa gameplay. Foi top demais. Aí eu tô estreando meu novo headset e minha nova webcam, tá, pessoal? A minha webcam que eu usava não é muito boa, sabe? Mas essa aqui é bem melhor, né? Vocês concordam comigo? Fale aí o que vocês acharam. Tá? Da qualidade do vídeo. Eu tentei melhorar, cara. Tô tentando melhorar, beleza? Aí sim, pessoal. Uhul. Massa. E o carnê de pra conta. Ih, pessoal. Mostra uma gameplay. Não tenho ideia, pessoal. Sempre nos comentários assim. Manda pra mim o Instagram. Quem não conhece o Instagram, segue lá, pessoal. É só... É... Underline... Games... Underline... Raiz... Underline 1, beleza? Vai achar de primeira lá. Tá? Também tem na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal. Top demais. Eu adorei fazer essa gameplay. Mais uma aí pra conta. Brinha, pizinho, daorinha. Valeu de verdade, hein? Gebiji, pela força aí. Pela indicação. E vários inscritos que pediram. Que eu acho que, se não me engano, foi o Marcos Daniel também que pediu. Tá, pessoal? Valeu de verdade. Tá bom? Então, e um salve aí pro Gebiji. Valeu, Gebiji. Tá zerado, hein? E ele pediu também chacã, pessoal. Na verdade, ele pediu chacã primeiro. Depois ele foi pedir mais carnê. E eu zerei mais carnê que era mais fácil. Mas também vou zerar chacã. Beleza, Gebiji? Valeu, pessoal. Topzera Gameplay. Falou, até mais.